Olá meus amigos, minhas amigas, a nossa proposta de hoje é sobre a segurança pública. Conforme vocês sabem, a Guarda Municipal de João Pessoa tem treinamento de polícia, fardamento de polícia, viatura de polícia, mas infelizmente não tem um armamento adequado feito de polícia. A partir de 1º de janeiro nós iremos estimular a implantação de um equipamento de qualidade, de um armamento que possa fazer a segurança como realmente merece. Mas para isso acontecer, eu preciso do seu voto. Por isso eu lhe peço humildemente a sua confiança e no dia 15 de novembro, vote certo. Vote 25111, Juan Martins para vereador e vamos juntos no caminho certo. 25111